Alô, meu amigo Marcos de Pérez, Marcelo Guedes, aqui direto do Centro de Eventos, trazendo notícias sobre os preparativos finais para o início da festa dos 42 anos de Juína. Aqui no Centro de Eventos, olha, já está tudo pronto, viu? Essa aqui é o espaço da criançada, o espaço Kids. Você vê aqui, ó, esse urso gigante, é o espaço da biblioteca. Olha que bacana que ficou, hein? A criançada que vier aqui junto com seus pais vai poder desfrutar desse ambiente. A gente vai mostrar mais um pouquinho aqui, ó, da Praça de Alimentação. Olha como é que está ficando, de Pérez. Olha que bacana, viu? Um espaço legal para a pessoa poder saborear aí, ó, diversos tipos de lanches, bebidas, né? Durante os dias de festa aqui no Centro de Eventos, ó. A gente vê aqui, por exemplo, ó, o trailer do Paulo Estinha Supreme, que vai estar aqui presente. Vai ter sushi também, ó, está vendo aqui, ó, Mardegã Sushi Delivery. Outras barracas aqui de bebidas também. Um espaço maravilhoso que foi montado. Olha que bacana aqui, ó, com várias mesas. Olha que legal, várias mesas para o pessoal que cansar poder vir aqui e sentar um pouco, né? E desfrutar da sua bebida. Vai ter chope também. A gente vê ali, por exemplo, ó, chope da Alpner. O pessoal, inclusive, já está montando ali as chopeiras. Já está abastecendo para logo mais à noite. Está tudo pronto. Lembrando que hoje tem os barões da pisadinha, hein, pessoal? Hoje promete, hein? Hoje promete véspera de feriado, véspera do aniversário de Juína. Vai lotar esse ambiente aqui. Não vai ter espaço para nada, viu? Você vê aqui o pessoal da Paiva também carregando aqui, ó. Só Heineken que vai dominar hoje aqui, não é, garotão? Só Heineken. Pô, verdade, meu irmão. Aí, está vendo aí? Trabalhando duro, né? Duro, duro, duro. Aí, ó, parceiro aqui também trabalhando, né? Pessoal da Paiva, aí um forte abraço para eles aí, ó. Estão trabalhando para garantir a bebida do pessoal que for vir aqui no centro de eventos. Já mais aqui, ó, a gente vê o local onde vai ficar aqui o policiamento, ó. Oitavo Comando Regional, 20º Batalhão da Polícia Militar. Tem aqui também, ó, o espaço do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente vai vindo para cá, ó, a gente vai mostrar para você que o pessoal da banda já está ali passando, ó. O pessoal da banda APK já instalou tudo e já está passando o som ali para logo mais, né, começar aí o show dos Barões da Pisadinha. Olha só o palco, gente. Olha a estrutura que foi montada para receber os Barões da Pisadinha aqui em Juína. Realmente vai ser um espetáculo à parte. Vai ser um grandioso show que promete, viu? Vou até falar aqui com a minha amiga, a Ângela. Minha amiga Ângela, chega para cá, chega para cá. Vamos falar aí dos preparativos finais para este mega show hoje à noite dos Barões da Pisadinha. Promete, né, Ângela? Sim, hoje promete, né? Nós temos aí, a partir das 19h30, a abertura da nossa biblioteca itinerante. Nós temos apresentações culturais. E logo em seguida a gente tem aí Barões da Pisadinha. A gente pode observar que está tudo ficando muito bem instalado, muito bem preparado para receber com carinho a população, né? Exatamente, né? Desde o começo da entrada, nós recebemos lá com a entrada bem bonita, onde a gente vai ter espaço, onde a população pode estar tirando foto. Nós temos artesanato também ali, logo na entrada do nosso centro de eventos. Nós temos a praça de alimentação que ficou muito maravilhosa também, né? E aqui, bem próximo ao palco, nós temos o palquinho cultural com as apresentações culturais que são no palco anexo. E em seguida a gente já vai aí se preparando para esse grande show. Legal, Ângela. Obrigado pelas suas informações. Boa festa para você e para todos nós. Aguardamos vocês. Tá aí, gente. Vamos continuar mostrando um pouquinho aqui de como está o centro de eventos para este grandioso show, né, gente? Hoje tem os Barões da Pisadinha. Meu amigo Marcos de Pérez, claro, vai estar presente por aqui. O Felipe vai estar por aqui também. Quem é que vai estar por aqui? O Rafael vai estar por aqui também, né? Não vai perder esse show dos Barões da Pisadinha. A gente vai chegar aqui, ó. Eu já até vi ali o prefeito Paulo Veronese. Está aqui o secretário de Finanças, Valdo Erpezini, o Ney e também o João Paulo Morini. Olha só essa galera aqui reunida, né? Logo mais tem aí os Barões da Pisadinha. Vamos saber aqui então, inicialmente, do João Paulo Morini a expectativa para esse início da festa. Tudo bem, Marcelão? Tudo bem, galera da Record Amplitude. Expectativa a dois mil, né? Geralmente fala expectativa a mil, tá? A dois mil. Com esse show maravilhoso, a cidade em festa. Essa temática escolhida é simplesmente fantástica. Enaltecer o orgulho de ser juinense. Eu não sou nascido aqui por pouquíssimo tempo, mas carrega comigo o orgulho de ser juinense. E poder ser uma das partes dessa festa maravilhosa, pequenininha, contribuir com a nossa voz, com a nossa comunicação. Então, é algo que me deixa muito feliz. E já aviso você, viu? Vem preparado. Vem preparado que a noite vai ser incrível. Um dos maiores shows desse país para fazer um evento simplesmente espetacular. Então, parabéns aqui à Prefeitura de Juína, a todos os envolvidos. Em nome do Prefeito Paulo, agradecer a toda a equipe que está trabalhando muito, né? A festa está muito grande, está muito bonita. Você que está em casa aí não perde não, que depois vai te contar, você vai ficar só no desejo. Legal, João, obrigado. Vamos falar aqui com o Prefeitão também. Paulo, é claro que é chover no molhado falar da sua administração, do que você tem feito pela nossa cidade. E aqui está mais um exemplo, né? Sendo tudo muito bem preparado, trouxe um mega show para realmente brindar a população. Eu acho que é essa, como é o tema da nossa festa e das comemorações de 42 anos, é o orgulho. O orgulho da nossa cidade, o orgulho de tudo que está acontecendo. Nossa cidade está crescendo, então, cada vez que passa, as festas estão maiores, tem que ser mais organizado. Para trazer um show desse, um show nacional, a gente precisou ter um amparato maior, toda uma estrutura que mudou um pouco do que nós éramos acostumados já nos dois primeiros anos. Enfim, é algo diferente que vem em comemoração de uma cidade maravilhosa, uma cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu tenho orgulho de estar aqui hoje, independente da minha função hoje, eu tenho orgulho dessa cidade. Vai muito além, esse orgulho vai muito além da Prefeitura, de ser prefeito na atualidade. A cidade é maravilhosa e isso que nós estamos fazendo aqui é para todos. A festa está começando agora, está aí os barões, a sua equipe técnica já passando os últimos detalhes aí e daqui a pouquinho a festa começa e é para vocês, é para a comunidade, é para o povo juinense, é para quem gosta da nossa cidade. Isso aqui foi pensado em todos vocês. Então, Paulo, aproveitando que a gente está aqui no Cidade Alerta, para o Marcos de Pérez, aproveita para fazer um convite para os telespectadores do Cidade Alerta para não perderem a abertura da grande festa logo mais à noite. Olha, fica aqui o convite a todos vocês que estão nos assistindo, convite para vir aqui no centro de eventos. É liberado, é de graça, não tem custo nenhum. Simplesmente nós fizemos aqui ao lado um ponto de coleta de alimentos, mas é para quem se sentir vontade no coração e trazer, que nós vamos junto com o Rota de Clube, estar destinando isso para as pessoas do Rio Grande do Sul, vai ser destinado para lá, mas não tem custo nenhum. Venha para cá, é uma festa popular, é uma festa para todo mundo, para a comunidade. Venha participar a partir das 8 horas. Hoje começa essa programação com Barões da Pisadinha, amanhã tem um show gospel, tem um corte do bolo no final do dia aqui também, enfim. A programação é extensa, até no sábado com festa, no domingo nós temos corrida kids na praça, enfim. É algo que é para todos, uma festa maravilhosa, que estão todos convidados. Está certo, está aí o prefeito Paulo Veronese. Então, gente, você viu como está sendo preparado e muito bem preparado o Centro de Eventos para o início da grande festa logo mais à noite. Você, claro, já viu aí o convite do prefeito, viu? Estrutura prontinha para receber você e a sua família. Então, logo mais à noite, o início das festividades do 42º aniversário do município de Juína. Com imagens do Felipe Menegate e Marcelo Guedes, aqui direto do Centro de Eventos, para o Cidade Alerta. O Cidade Alerta